Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Muito frio por aqui hoje, como vocês podem ver, estou agasalhado, mas vamos lá, vamos enfrentar o frio e falar de charutos, que é o que a gente gosta. Semana passada, no vídeo da semana passada, no último vídeo, eu mencionei que talvez eu fizesse um segundo review, um segundo vídeo sobre o Mil Dias da Cronid Head, mas eu acabei fumando aquela versão mais nova e é exatamente o mesmo resultado em termos de sabor. Então é muito legal isso, mostra que eles mantêm a consistência e tomara que os desentendimentos lá entre as empresas não atrapalhem que o ano que vem, de 2023, venha com a mesma qualidade do que os outros dois que eu tive a oportunidade de fumar. Então, não vai ter o vídeo do Mil Dias e hoje, vocês já viram, eu segui um caminho completamente diferente. Foi esse charuto que nós vamos fumar hoje, foi sugerido, começou a ser sugerido uns quatro meses atrás, mais ou menos, mas insistentemente, muitas pessoas sugeriram, até que uma das pessoas que sugeriu disse que o charuto estava disponível no Brasil. Então, legal, eu não vejo problema nenhum fazer um charuto, né? Isso não é o fato de estar disponível, nem me pauta a fazer os reviews e nem eu evito de fazer. Então, acho que achei que era uma boa hora de fazer um vídeo sobre esse blend e que eu tenho algumas coisas para falar a respeito dele e que as pessoas estão interessadas, né? em assistir um vídeo sobre ele. Então, vamos... O charuto que nós vamos tratar hoje é este aqui. É o charuto da Olivia, o Master Blend nº 3, em torpedo, que é a bitólica que eu escolhi para fumar. Ele é um charuto de 6,5 inches por 52, ele é box-pressed, levemente box-pressed, mas é, não tem, ele não é cilíndrico de maneira nenhuma. É um charuto nicaragüense com o epa Conerica Broadleaf, típico Conerica Broadleaf, americano, plantado mesmo no estado de Conerica. E ele tem binder da Nicarágua vindo de uma semente habano e os feelers eles nomeiam apenas como fumos nicaragüenses. Ele foi lançado em 2006, então tem 16 anos já que esse charuto está no mercado e ele é fabricado pela Oliva, por isso é um charuto nicaragüense. Em termos do wrapper, como eu disse, é um wrapper Broadleaf, um Conerica Broadleaf e ele é o típico Conerica Broadleaf. Ele é áspero, ele é seco ao toque, cheio de rugosidades. Ele diz, ele não é um wrapper que a gente pode chamar de bonito, mas ele tem a natureza da folha Broadleaf, que eu acho muito legal. Ela é rústica, na verdade, eu não vejo problema nenhum nisso. E ele tem uma cabeça belicosa, belicoso na verdade, que é um pouco áspera, vocês estão vendo detalhes aí, mas eu diria que é muito bem feita, ela é muito alinhada com o charuto, parece ser legal, acho que ela não é um tipo de cabeça que vai dar nenhum problema para o fluxo, porque essa feitura dessa cabeça que afunila, às vezes estraga um belo charuto. E esse aqui parece que foi muito bem feito, muito cuidadosamente feito. Apesar dessas rugosidades que vocês viram, isso não é mão de obra que não é legal. Eu acho que é a espessura mesmo da folha, aquela folha Broadleaf é muito espessa. Isso não dá aquele acabamento quase invisível, por exemplo, que os Conericas oferecem. Deixa eu ver o cheiro dele. Olha, é um cheiro suave, não é um cheiro muito forte, mas é um cheiro de fumo de rolo. É como se fosse um cheiro de arapiraca, de fumo arapiraca, de fumo mais apimentado no cheiro. É isso que eu sinto. Então, um pequeno cheiro de pimenta no fundo. E talvez um cheiro de terra também, de terra molhada. Talvez não, tem sim. Tem esse cheiro sim. Agora, a Bento, a Bento eu acho meio... Eu não gosto, eu acho ela precária, eu acho a impressão dela não é muito legal. A cena, meio conturbada. É uma preferência, tá? Não estou falando que é de má qualidade, não. Eu só não acho ela legal. Ela tem uma série de inscrições, de detalhes, brasão, figura de uma pessoa. Deve ser o Gilberto ou o Melânio, que são os antepassados dos atuais proprietários. Proprietários são os atuais administradores da empresa. Mas vamos lá. Vamos cortá-lo. Eu vou corto, como ele é um belicoso, eu vou fazer um corte com... Ah, sei se é o Perfect Cutter, né? Um duplo guilhotina simples. Não vou cortar. Resistiu bastante. Parece que tem um veio bem grande aqui, um stem. Não, fluxo ótimo. Perfeito. Bom, antes de acender, eu quero falar uma coisa pra vocês a respeito do... Deixa eu tomar uma água, vou ter com a boca seca hoje. A respeito do charuto de oliva. Se eu não disser isso antes de começar, eu não vou me sentir à vontade pra fazer o review. Tem várias fábricas que eu gosto muito dos cigares, mas do oliva eu nunca tive a sorte de ficar encantado por um charuto deles, tá? Então, eu posso dizer que não é uma empresa da minha preferência. E eu já me esforcei, tá? Eu já fumei, acho que quase todos os blends, exceto esse. É a primeira vez que eu vou fumar esse aqui. Eu já fumei o Seconds, que é um feito pelos aprendizes. Eu acho que tem até fumo de Mixed Filler, na verdade. Acho que nem Long Filler eles são. Já fumei a Série G, Série O, Série V, o Melanio, tão badalado. Já fumei todos, todos não, mas bastante, dos Gilberto e Oliva. Já fumei Cane, já fumei Nub. E eu acho que não está faltando nenhum. E nunca nenhum deles me agradou de fato. Seja por motivos diferentes, mas sempre houve ali uma dificuldade de eu me satisfazer com aqueles charutos, tá? Eu não estou querendo dizer em hipótese nenhuma que a empresa não é legal, que os fumos não são de qualidade, que os charutos não são bem feitos. Não é isso. É simplesmente a minha opinião. Eu não gosto dos charutos da Oliva, tá? E é uma empresa legítima, sem dúvida nenhuma. Diferente de outras que fazem charutos cheios de enfeites para tentarem agravar o público. Não. A Oliva planta seus fumos, processa, faz charutos, como qualquer outra empresa, tão legítima como qualquer outra, tá? Então, o que eu estou falando é só a minha opinião. E tem o peso de qualquer outra opinião. Eu gosto, você gosta, o outro odeia, o outro acha maravilhoso. Tudo bem, sem problema nenhum. É só eu quero me sentir à vontade para fazer o review. Então, vamos lá. Vamos acendê-lo e ver o que que... Tomara que eu erre, né? Que eu morda a minha língua hoje e esse seja um charuto, seja um banho muito legal, seja um cigarro que me dê satisfação. Eu não vou me importar nem um pouco se isso acontecer. Mas vamos lá. Vamos terminar de acender. E a minha expectativa é até boa, porque ele é um charuto com uma certa origem, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos ver o que que o número 3 tem. Hoje está bem frio mesmo. Eu estou surpreendido que o isqueiro acendeu sem problema. Ele está bem aceso. E no primeiro passo, ele repetiu exatamente o sabor do cheiro. Um fumo, como se eu estivesse fumando um cigarro de palha. Pimenta nesse draw, bastante pimenta, que está só aumentando. E terra... E é doce. Tem uma doçura, assim. Com terra, não está sendo oleoso. Uma fumaça mais seca, parece. Mas a pimenta não foi no finish do draw passado. No retro-rail eu fiz bem pouquinho para não correr risco. Trouxe uma madeira agora. A madeira aliviou a terra um pouco, esse sabor de madeira. E é doce. Madeira, terra e a pimenta fica só no draw. Não é uma pimenta intensa por enquanto. Madeira, uma terra no fundo. E essa terra vai pelo finish com o doce. A madeira só está durando no draw. A madeira não vai para o finish. Mas vamos lá. Vamos deixá-lo avançar um pouco mais. E já já eu volto com outras informações e mais opiniões sobre o Master Blends 3 da Oliva. Eu estou fumando há 10 minutos. Vocês podem ver na foto aí. A queima está impecável. Uma cinza bonita. Tudo correndo muito bem, aparentemente. Só que ele não está mais soltando fumaça. Ele está completamente fechado. E uma puxada muito forte. Então eu vou, ainda bem que eu trouxe o meu perfect draw. Não vou ter que entrar na casa para buscá-lo. Vou fazer umas duas perfurações aqui. Vamos ver se vai colaborar, vai abrir um pouco esse draw. Porque eu parei até de sentir os sabores. Vamos tirar aqui desse lado. Saiu alguma, alguns pedacinhos. Agora eu vou fazer o furo do outro lado. Fiz aqui ou aqui. Não, aqui está legal. Opa. Aí. Vamos de novo. Ele está bem fechado, bem sólido. Eu achei que isso não seria um problema. Agora saiu um belo pedaço. Acho que agora tem alguma chance de ele ficar com um draw melhor. Porque em termos de sabor, nesse período de 10, 15 minutos, eu passei a sentir só um sabor de terra. Senti mais nada. Agora sim. Agora, temos um fluxo legal. Então vamos deixar fumar, ver se vai ter algum sabor, alguma coisa. Enquanto isso, eu queria falar para vocês um pouco desse número 3, né? Se existe o Master Blends 3, obviamente existiram o 2 e o 1, né? E o número 1 foi lançado em 2003 com tabacos envelhecidos por pelo menos 3 anos. Essa foi uma declaração do José Oliva, que é o diretor, né? O membro da família, que tem o principal cargo dentro da empresa hoje em dia e naquela época também. E segundo ele, nesse Master Blends, seriam usados fumos plantados em áreas muito pequenas. Ou então fumos que viessem de algum experimento feito pela fábrica. Mas de toda maneira, invariavelmente, seriam usados tabacos, folhas, que eles não teriam em número suficiente para fazer a produção de um charuto regular. De um cigarro de linha da empresa. Seria só com fumos especiais. Com fumos... Não seria de reserva, nada, mas de fumos plantados recentemente, mas fumos especiais com características únicas. Resultados de algum experimento ou de alguma atividade especial com semente, com cultivo ou com a fermentação, com o processamento do fumo. E o número 2 veio com uma característica muito legal. A caixa dele tem na sua tampa colado, alguma coisa assim, aplicado, uma imagem, uma impressão de uma pintura, de uma cena rural. E o resto da tampa de madeira é todo trabalhado fazendo, às vezes, de uma moldura. Então, você pode simplesmente destacar a tampa da caixa e as ferramentas para fazer esse processo de retirada da tampa. Viam incluídos na caixa de charuto e você tirava aquela tampa e pendurava na sua parede. Já era um quadro emoldurado. Então, uma coisa legal que tinha no número 2. E uma outra coisa que teve, agora me falhou na memória se tinha no 1 também. Mas, certamente, tinha no 2. Talvez tivesse nas duas versões, número 1 e número 2. Era uma impressão a laser de um detalhe, tipo um arabesco, no wrapper do charuto. Vocês viram a foto da caixa, né? Da tampa da caixa. Agora, vocês vão ver a foto do que eu estou falando. Dessa tatuagem que foi feita nos wrappers da versão 1 e 2. Talvez das duas ou só da número 2. Eu não me lembro muito bem. E ele era, e essa impressão, essa tatuagem, era feita com uma impressora laser, que foi abandonada no terceiro. Nós vamos chegar lá e nós vamos comentar sobre isso também. Mas, são duas curiosidades do número 1 e do número 2. Em termos de sabor, ele perdeu a doçura. Nesses draws que eu dei aqui, depois que eu usei o Perfect Draw. Estou sentindo um sabor de terra, bem pronunciado, que se estende para o finish. Um sabor de madeira aqui e ali, mas tem um sabor de couro, muito legal, que vem presente. E esse couro está meio que dominando o finish, ou depois do finish, quando a terra sai do paladar. Ficou um charuto ali. E o bode, eu não falei agora, dá para sentir. É um bode de médio para alto também. Um bode legal, não é um bode que se vai facilmente. A gente sente, a gente mantém todo o sabor por um bom período. Mas, só mesmo nesse intervalo aí, de terra, um pouco de madeira, sem a doçura. E o couro que veio para dar uma graça nessa combinação. Logo depois que eu desliguei a câmera da sessão passada do vídeo, ele voltou a apresentar um draw mais fechado. Então, eu usei o perfect draw mais uma vez e ele voltou ao normal. A queima também continua bacana. Não é perfeita, mas não precisou de retoque nem nada. E ele tem aquela cinza bonita, aquela cinza que vai fazendo as ondas, as camadas. E só esse draw um pouco fechado, que foi um pequeno problema, mas nada que tenha atrapalhado a performance do charuto. E eu falei tão bem da cabeça belicoso, né? E eu acho que o problema foi bem na cabeça mesmo, que aqui ele está mais fechado. E eu tentei tirar um veio daqueles mais grossos da folha, que ainda continua aqui, mas não consegui. Provavelmente é ele que está atrapalhando um pouco. Mas agora está legal. Vamos ver se vai continuar. Vai precisar de usar o perfect draw mais uma vez. O que não é um grande drama também, né? Bom, o número 1 foi lançado em 2003 e o número de charutos produzidos pelo número 1 foi três vezes mais do que o número 2. O número 2 foi produzido numa quantidade que era um terço do número 1. Isso quer dizer que eles ali tinham realmente, estavam realmente seguindo aquela ideia de usar fumos especiais, fumos que realmente não dariam para se produzir um charuto em versões anuais, um charuto de linha regular. Mas quando eles lançaram o número 3 em 2006, eles abandonaram, infelizmente, essa ideia. Ele é um charuto que desde o início já foi planejado para ser uma fabricação regular. Todo ano seria lançado uma versão dele. Então, ele perdeu toda essa característica de um charuto especial, de fumos especiais, fumos únicos, de uma tiragem limitada e de baixo número. Então, isso foi abandonado. Em 2012, eles anunciaram o Master Blend número 4, mas nunca foi feito e também não sei exatamente quando eles anunciaram que lançaria um riumidor especial de madeira. Estou contendo exemplares das três versões, 1, 2 e 3. E também, infelizmente, não se concretizou. Nunca foi feito esse riumidor Master Blends. Ficou só no anúncio e nunca se tornou verdade. O que não é muito raro vindo da Oliva. Só que eles lançam, tentam promover, mas acabam não sendo capazes ou acaba, acontece algum problema e eles não realizam aquilo que foi anunciado. É uma coisa chata, mas não é também o fim do mundo, né? Para se condenar a empresa, nada disso. É só uma coisa que acontece. E o Drot está ótimo. A versão 1 tinha um wrapper Nicaragua Habano, que é o mesmo fumo, a mesma origem, né? Do fumo usado no Binder do número 3. Já o número 2 usava um wrapper Sumatra Equador. E a partir dali, esse wrapper Sumatra passou a ser muito utilizado um dos blends, os melhores blends que a Oliva produz. E ambos, um e dois, tinham filler da Nicarágua. É legal a gente lembrar que o Melanio, que usa Sumatra também no wrapper, foi lançado em 2007. Ele foi uma consequência dos Master Blends. Foi uma evolução da empresa, alguma coisa assim, que levou à criação do Melanio, que é o, talvez, o charuto mais nobre da Oliva. E é o Master Blend, também, se eu tenho uma curiosidade, ele é conhecido dentro da empresa como Liga Maestra. Que seria a tradução de Master Blends para o espanhol, que é a língua do pessoal lá na Nicarágua. Uma outra característica, também, de quem gosta dos charutos Oliva, eles sempre mencionam isso, eu conheço algumas pessoas, que os charutos Oliva, principalmente os de wrapper escuros, eles têm Conerica, acho que na linha Oliva, só uma, um blend. Os outros todos têm wrappers mais escuros, têm os maduros e tudo. Então, eles sempre falam, sempre ouçam dizer o seguinte, que os charutos Oliva ficam muito melhores depois de guardados por um ou dois anos. É legal, isso é um processo natural, né, com todo charuto. Todo charuto envelhece, todo charuto que tem determinadas características que os charutos da Oliva têm, melhoram com o envelhecimento após enrolado. E é, se você gosta dos charutos da Oliva ou quer tentar, fica aí uma dica para você tentar buscar mais sabores ou ter um charuto mais do seu gosto, deixando o charuto da Oliva descansar um pouco no seu rio, melhor. O fluxo continua ótimo, não precisou de mais um Perfect Draw. Eu queria falar agora um pouco só dos sabores do charuto, que desde a última vez que eu falei que tinha surgido um couro, infelizmente esse couro desapareceu e o que predomina mesmo é um sabor de terra e eu vou chamar de uma terra cítrica, que ela não é uma terra muito pesada, não é uma terra que me incomoda. É uma terra que tem esse cítrico aí, que é uma coisa interessante. E, às vezes, eu sinto um sabor claro e forte de chocolate. Quase um chocolate ao leite, um chocolate mais para doce. Só que ele não fica, ele aparece aqui e acolá, ele não perdura. E o finish dele está tendendo a ficar um pouco mais amargo agora. A doçura desaparece completamente. Não tem pimenta, eu estava esperando bastante pimenta, que é uma característica de alguns charutos da Oliva. E só no início que eu senti pimenta, nada. Ele agora ficou um charuto de um finish mais monótono. Não tem o couro, não tem aquela boa, para mim, característica do couro. Fica só com essa terra que vai dominando do início ao fim. Ficou um pouco monótono em termos de sabores. Num bóre quase full, mas sem exagero, sem agressividade. Ele não tem agressividade nenhuma, não só pela ausência da pimenta, mas os fumos mesmo, eles não são fumos agressivos por si. É um sabor, é uma intensidade de sabor que não agride. Então eu vou continuar aqui, eu já passei da metade. Eu volto daqui a pouco, vamos tirar a band. E acho que a gente pode tirar a band agora de uma vez. Deixa eu usar o canivete, porque eu não sei se ela está colada ou não. Eu não consegui perceber ainda. Ela é muito bem colocada, um alinhamento aqui dos detalhes. Não é fácil, uma ótima colocação da banda. Provavelmente não, perfeito. Um papel fino até, para a qualidade, mas de uma impressão boa. O relevo aqui atrás a gente vê muito bem impresso. E eu não acho uma bela imagem... Alguém está ligando, deixa eu cancelar a ligação. E eu acho um pouco conturbado, vocês podem ver na foto. Eu acho muita informação para uma área muito pequena. É uma questão de gosto. Tem gente que não vai achar, vai achar bonito e tudo. E é bem trabalhada, indiscutivelmente bem trabalhada. Com algumas informações, nomes aqui. Gilberto Fernando Oliva, Tabacaleiro Oliva, S.A. Esteli. O brasão da Oliva. E a imagem de uma figura que eu acho que provavelmente seja o Gilberto. Porque o nome dele está aqui. Master Blend número 3. Então é uma Bento, que vocês puderam ver aí também, que tem suas próprias características. Eu estou agora no final do segundo terço, entrando no terceiro terço. O fluxo continua legal, não precisou mais de nenhum tipo de retoque. Queima perfeita. Não é absolutamente afinada, perfeita. Uma linha reta de queima. Mas sem problema nenhum, a cinza continua bonita. E em termos de construção, superou qualquer problema. Aqui no canal, eu vou deixar o card aqui, tem um vídeo review do Melânio, feito bem no início do canal Mr. Charuto. E lá eu falo um pouco da entrada do José José Oliva na política aqui nos Estados Unidos. Então agora eu quero falar um pouco mais. Já se passaram alguns anos e a situação mudou. Eu quero falar sobre isso também. Ele foi eleito como se fosse um deputado estadual na Flórida. Naquela época, acho que 2010, me parece que foi, 2011 que ele se elegeu. E houve uma expectativa muito grande da indústria do charuto em ter um parlamentar sendo como a origem legítima, um legítimo fabricante de charutos que certamente defenderia os interesses da indústria contra as sanções impostas pelo governo americano através da FDA, que é mais ou menos a vigilância sanitária que tem aqui, que queria, e até hoje continua querendo, aumentar os impostos em relação aos cigarros que estão completamente diferentes da indústria de cigarros. E se esperava uma participação ou uma defesa por parte do José Oliva que ajudasse a resolver esse problema, que vem até evoluindo de uma forma favorável aos charutos nos últimos anos. Ele... deixa eu só dar mais uma puxada aqui. Eu achei que ele estava apagando, mas não está não. Ele foi eleito na Flórida por um eleitorado mais conservador, que é o eleitorado cubano. Na Flórida ele é bem conservador. Seguramente foi o pessoal que mais participou mais da eleição dele, foi a colônia cubana. E logo no primeiro mandato ele foi, ele conseguiu o cargo de porta-voz da casa dos representantes da Flórida. O que é um grande feito, né? Para um novato conseguir isso. E ele acabou tendo quatro mandatos e em 2020 ele se afastou da política e retornou ao trabalho na fábrica de charutos. E é aparentemente ele não, ele se afastou sem ter podido lutar mais pelos charutos, ou solucionar o problema, ou talvez nem fosse o grande interesse dele. Porque na verdade ele se dedicou mais às questões de planos de saúde. E foi muito criticado por isso, pelos seus oponentes, porque eles não aceitavam que um representante da indústria de tabaco tivesse ingerência ou tivesse uma participação tão grande nas decisões a respeito do plano de saúde. Já que o tabagismo causa algumas doenças que os planos de saúde têm que cobrir e aumenta o custo dos planos de saúde. Então esse foi o grande embate dele na política. E ele voltou, quando ele saiu da política, dois anos atrás, ele voltou para a administração da Oliva. Porque a Oliva, a fábrica, a empresa, não é mais propriedade da família. É propriedade de uma empresa belga chamada J. Cortez. E isso é muito comum em outras empresas, em qualquer tipo de indústria, que o proprietário venda a sua empresa, toda a sua estrutura, receba, no caso dele, alguns milhões de dólares, mas mantém a administração da empresa, trabalhe ainda na empresa, mantendo, assim, uma renda mensal. Isso é uma solução interessante e muito boa para inúmeras empresas. E foi seguido pela família Oliva, no caso da fábrica de charutos na Nicarágua. E também não há nenhuma questão ética, nem nada. Isso é uma forma de gerenciar os negócios que funcionou para eles e ótimo. Eles continuam, como eu disse desde o início, sendo uma fábrica legítima, que serve ao mercado de uma forma legal, sem problema nenhum. Agora, recentemente, recentemente que eu estou falando, há três dias atrás, no máximo, eu vi uma postagem num blog em que foi anunciado, e acho que dessa vez vai acontecer de fato, com fotos e tudo, eles falam que já está sendo enviado para as lojas e tudo mais, um rilmidor especial da Oliva. É um rilmidor de 21 mil dólares, o valor, e ele era para ser lançado o ano passado, por isso esse número 21, ele chama 21 e custa 21 mil. E isso foi, só que atrasou, foi lançado esse ano. Ele é de uma edição limitada, é um lindo rilmidor de madeira, feito por uma empresa francesa, e lá dentro vem 95 charutos. Vem alguns charutos da linha O, alguns charutos da linha V, e bastante charutos, que é um blend chamado de figurinos, ou figurinhos, com o tio no N. E vem também alguns acessórios, belos acessórios, cortadores, acho que um isqueiro, alguma correção, um cinzeiro, não me lembro bem, mas vou colocar as fotos aí, vocês podem dar uma olhada. É uma belíssima peça de colecionador e tentador. E talvez esse charuto figurino, desculpa, seja um charuto, um blend, para mim, mais atraente do que até mesmo o Master Blend, porque ele acabou se configurando aí em um tradicional Oliva, um charuto que certamente não me encantou, assim como seus parentes da Oliva, seus primos de todos os outros que eu citei no início do vídeo, que eu já tinha fumado. Eu achei os sabores dele típicos dos sabores dos outros Olivas que eu fumei, um charuto mais monótono, mais plano, agora no final, o body dele pesou bastante, não chegou a ser agressivo, mas ficou num peso exagerado. A terra predominando, aquele chocolate deixou de mostrar-se aqui e ali, desapareceu completamente. Não ficou amago, disse que ele estava tendendo a ficar amago, ele ficou até mais doce, surgiu uma doçura, que está presente tanto no draw como no finish, mas ele não tem camadas, ele não tem nenhuma sutileza, não tem nenhuma grande complexidade, na verdade. Ele teve algumas modificações no início, teve ali a chegada do couro, depois sai um pouco de pimenta, esse couro desapareceu, veio o chocolate e a doçura apareceu no início e agora no final voltou. E eu estou sentindo ela agora no finish. Torna até ele mais agradável quando a gente sente essa doçura. Mas, definitivamente, eu não mudei a minha opinião a respeito dos charutos da Oliva por causa do Master Blast. Quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de fumar o figurino, o figurino, os figurinos, algo assim, e aí eu finalmente encontro um charuto da Oliva que me agrade. Mas, novamente, só para reforçar, isso é só uma opinião. E é só uma opinião de uma pessoa só, né? Não é, não diz nada a respeito da qualidade e da seriedade e da legitimidade dos charutos da Oliva. Tá ok? Então, gente, até o próximo vídeo e até lá. Fumem bem. Tchau.